As forças de Israel mataram um palestino na manhã desta segunda-feira na Cisjordânia ocupada. O exército israelense alegou que estava realizando uma operação em Nablus, no norte da Cisjordânia, para preparar a demolição da casa de um suspeito de um ataque que deixou dois israelenses mortos em fevereiro. A região atravessa mais um dia de tensão. Os palestinos fazem manifestações nesta segunda-feira para celebrar a Anakba, ou catástrofe, como se referem à criação do Estado de Israel há 75 anos, que forçou mais de 700 mil palestinos ao exílio.